E no segundo dia da Festa Literária Internacional das UPPs, uma escritora inglesa conquistou jovens de comunidades pacificadas do Rio. Sempre bela, às vezes cruel demais. Nada como a vista do alto de uma comunidade, numa cidade cheia de contraste social, para refletir a própria realidade. Assim, a literatura sobe o Morro dos Prazeres, no centro do Rio, com 37 escritores, sendo 18 estrangeiros. Lá em cima, os soldados da PM também participam. Afinal, as unidades de polícia pacificadora ajudaram a organizar uma festa literária. A inspiração fica por conta de livros, histórias, escritores e leitores. O público dessa feira literária é formado por jovens que vivem em comunidades pacificadas aqui do Rio de Janeiro. Foram as escolas que organizaram essas caravanas, para que eles pudessem ficar assim, pertinho do autor do livro, se reconhecendo na história, que até então acreditavam estar muito longe da realidade em que vivem. A escritora Ivete Edwards veio de Londres, leu um trecho do livro, onde conta as descobertas sexuais de jovens na Inglaterra. Arrancou gargalhadas dos estudantes brasileiros. Achei engraçado que ela falou que nunca beijou ninguém, que era muito difícil, ela tinha muita vontade, que beijava a laranja, que acabou com a boca toda doendo, até sair o caroço da laranja. O livro é muito picante. Ivete gostou do interesse dos brasileiros pelas histórias do livro. Na intimidade, somos iguais no mundo inteiro, diz ela. Sexo, você disse? Até o dia 11, o encontro literário das UPPs vai aproximar realidades distintas, matando a curiosidade de leitoras como Eduarda, que pela primeira vez ouviu a tradução de um livro de histórias em outra língua. Assim como o aparelho, você entra na história? É. E é divertido ou não? Muito é divertido.